Estava entediado, largado no sofá Em pleno feriado, comeu bem pra variar Quando de repente, vibrou meu celular Era o grupo dos amigos, chamando pra farriar Cometi um erro primário Saí com a blusa que ela me deu O meu aniversário Deu ruim, deu ruim Cheguei, já fui clicado Sorria, você está sendo filmado Deu ruim, deu ruim Na rede fui marcado Agora eu sou só mais um infeliz Ex-namorado Estava entediado, largado no sofá Em pleno feriado, comeu bem pra variar Quando de repente, vibrou meu celular Era o grupo dos amigos, chamando pra farriar Cometi um erro primário Cometi um erro primário Saí com a blusa que ela me deu No meu aniversário Deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Cheguei, já fui clicado Sorria, você está sendo filmado 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 Agora eu sou só mais um infeliz Deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Cheguei, já fui clicado Sorria, você está sendo filmado Deu ruim, deu ruim Na rede fui marcado Agora eu sou só mais um infeliz Ex-namorado Agora eu sou só mais um infeliz Ex-namorado